E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito e incondidure. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada momento, e em seu louvor hei de espelhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. Legenda Adriana Zanotto